Cobrança de imposto em produtos adquiridos pela internet começará a vigorar a partir do dia 1º de abril. Uma das pessoas que não gostou muito desta notícia foi o fotógrafo Benonias Cardoso. Ele compra a maioria dos materiais de trabalho pela internet. Tem mês que eu preciso de alguma coisa para o escritório, gasta 100, 200, tem mês que gasta 500, tem mês que gasta 1000, entendeu? Depende muito do que a gente está precisando no momento. Com a nova taxa, o profissional já pensa em outra alternativa para adquirir os equipamentos profissionais. Cobrando esse imposto, chegando aqui no Piauí, a gente vai fazer um comparativo se realmente vai valer a pena comprar no mercado local ou comprar, ainda continuar comprando na internet. Mas nem todos os compradores virtuais serão obrigados a pagar o imposto. Tem uma previsão de até 500 reais, as compras até 500 reais ficarão isentas. Os produtos que já são isentos pelo Estado, que têm imunidade do Estado, também eles não terão cobrança dessa carga complementar, como livros, alguns medicamentos e tudo. A cobrança será feita em duas formas. O consumidor, em compras acima de 500 reais, além de pagar o imposto já existente, no valor de 17%, também pagará outra taxa. O valor desta dependerá do estado de origem do produto. Os produtos que virão do Norte, do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, vai ser cobrado uma carga líquida complementar de 4,5%. De acordo com a Secretaria de Fazenda, a nova taxa que será cobrada trará benefícios para o Estado do Piauí, que antes estava sendo prejudicado por não cobrá-la.